Olá amigos e amigas, veja, na criança, o futuro da humanidade. Mantenha-se, pois, solidário com os trabalhos que vise a beneficiá-las. Lembre-se de que cada criança poderia ser um filho querido de seu coração. Colabore na recuperação das crianças desajustadas, sobretudo mediante seu exemplo dignificante e nobre. Em todos os setores, a criança é sempre o futuro e, por isso, precisa ser atentamente ajudada em suas necessidades. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com Radialista e Mestre de Cerimônias Everton Guedes.